Meu compromisso com a honra já esteve acima de tudo Ah, tia Eu fingi que ia flechar, mano Torrado E aí, tia Reage Bota um cropped Reage Ah, serião, mano Mas aí foi meio pessoal, hein, mano Mas tudo bem Isso é troca, isso é engraçadinho, chat Tá chantar contra quem, moleque? Meio escula e saúde, hein, Rekker Não, mano Não, mano Não, 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 não Ai, cara Eu odeio meu time, velho Eu odeio meu time Ai, cara Pelo amor de Deus Meu Deus Cara, por que que minha Leblanc tá valendo isso tudo, velho? Holy, mano Essa Leblanc tá valendo dinheiro, chat Deixa eu pegar logo esse shit down, mano Antes que eu tilt Cara, se você ficar daí, você não consegue me ajudar, mano Se caso aconteça comigo Entendeu? Olha como é que você tá longe Ó Ok 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 Muito bom Ó, a Trox recuando, mano Mesmo tendo um Kha'Zix ali Recuando porque sabe que eu tô aqui Olha que filha da... Velho Mano, eu sei que você tá vendo a live Não precisa demonstrar assim, não Tá ligado? Não precisa demonstrar que você tá vendo a live, não, chat É meio óbvio perceber que você tá vendo a live O inimigo foi eliminado Holy, tem um Lucian aqui, mano Um Kha'Zix aqui Ah E tem um Lucian, uma Nami aqui também, mano Sua equipe destruiu uma torre O que você tá fazendo, moleque? Que menor carente da... Cara Holy Jesus Tô de mundial, chefe Já tá parecendo o jogo jogando bem Não parecendo um palhaço Eu posso sair daqui Não Se eu acerto um Kzinho Tinha alguma coisa que eu posso fazer Né Mas tu não para, né, mano Sua sorte é que faltam dois segundos do meu arco escudo, mano Sua equipe destruiu o inibidor Flash Nami Muito bom Tem um Lucian vindo top, moleque Ai Irmão Sei lá, velho Não consigo entender, mano Tem minion batendo na torre do Nexus Terminem o Edicatapa morrendo na botlane aqui É isso, mano Well played Lucian, não me fala que você tá indo... Ah, tá Você tá indo tentar me solar Ah, não De boa, de boa Achei que você ia roubar o meu head, porra Morri mesmo Ele não vai morrer What the f... What the f... What the f... O cara pulou pra fazer o quê? Pra bater na pique? Ai, velho Eu tô jogando naquelas Não tão ruim, mas não tão bem Esses dois daqui tão pedindo pra perder E esses dois querem carregar Então a gente monta um plano de jogo aqui E fica todo mundo mech Salve lindão Pô, ele tá me vendo, mano Olha lá, o f... Acabou de confirmar, tá dando ghost, mano Olha você sendo carente aí, how ironic Cara, se eu tivesse... Off stream Vendo a live de alguém Tirando informação Pra ganhar vantagem num joguinho online E ainda me achando por causa disso Você poderia me xingar à vontade Que eu ia ficar quietinho Uh... Vou só roubar isso daqui Acho que eu vazei Flecharam, hein? Cara, eu odeio Eu odeio essa mecânica, cara Eu odeio essa mecânica, mano É a mesma mecânica do Zed, velho Você dá o quê no cara? No ar? Aí mesmo se ele tomar ou não Se tiver range ou não Assim que você encosta nele Ele dá o negócio No caso, o quê? Do Kha'Zix ou R do Zed, velho Gente, o Lúcia tá 1v4, mano Gente, gente Vocês dois são muito estranhos, cara Muito estranhos Nossa, eu parei pra segurar E você morre assim? Aaaaaah Ué, os caras não tão fazendo drag? 9 999 Os caras não tão fazendo drag? Podemos ganhar o jogo? Simples A gente vai startar o barão Vagabundo vai vir pra cima A gente vai virar no vagabundo E a gente vai ganhar o bagulho Não é pra terminar o barão É pra gente virar no cara Como que a gente faz isso Se a gente não tem visão deles? Achando eles Ok? Não, não Ai, brigado 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 O Kha'Zix Ué, eles são muito carentes O Kha'Zix não entrou no barão Pra me matar ele é pronto também, velho Ha, ha Eles acham que eu debi aqui Cara, vocês são muito carentes, velho Vai tomar no... Nice, flash O Kha'Zix provavelmente vai morrer ali, né? Eu espero Que o Kha'Zix morra O Kha'Zix não morreu Leva só esse nível que eu tô feliz, mano Eu fiquei com 3 e morreu 2, meu time Usa o item de o que era? O slow ali Esqueci mesmo, mas não adianta nada não Cara, o que você tá fazendo, irmão? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Anda junto Você tá indo aos 43 minutos do jogo Sozinho na jungle pra farmar o quê? Pra farmar o quê? O Kha'Zix O Kha'Zix O Kha'Zix O Kha'Zix Eu tô fazendo um dragão, mano Cuidado Caramba, dá FF Dá FF, mano Cara, que jogo podre foi esse que eu acabei de jogar? Build podre A build só não tá ruim porque você tem quase 6 itens, né, chefe? Mas podre Aí, Matthew, o ZDF tá jogando bem, mano Tchau, tchau